O Ramatiz, esse Vilar tem algum vinho abaixo de 100 reais? Tem, alguns bons, viu? É mesmo? Vale para provar. Esse qual é? Esse é o Vignon Blanc do Vilar? Não. Ah, o senhor é o seu Vilar? Sim. Ah, que prazer. Pequeno Vilar. Pequeno Vilar. O Grande Vilar só passeia. Oh, o Grande Vilar resta em casa. Jean-Charles, eu quero que você me fale um pouquinho dessa maravilha, o Sauvignon Blanc, que a decanta está vendendo a menos de 60 reais, 59,70, é um vinho fenomenal. Bom, esse é um vinho que se vende há quase 10 anos ou mais no Brasil, e é um Sauvignon Blanc de casa blanca, de clima frio, e a característica que tem é que nós o prensamos uma parte inteira e trabalhamos muito na borra. Não nos gusta a acidez, muita marcada, então, cosechamos muito tarde, queremos um vinho mais evolucionado, mais grosso, um vinho para comida. A conceitia é toda de uma vez ou você deixa parcelas mais maduras? Não, dependendo dos clones que vamos cosechando, distintos. Podem ser três a quatro vezes. Ramatiz, você aconselha para um leito, um telespectador que esteja assistindo aqui, você como sommelier lá do Emiliano, um Sauvignon Blanc vai bem com o quê? Além de queijo de cabra, que eu adoro. Frutos do mar grelhados. Frutos do mar grelhados. Muito que bom. Muito que bom? Sim, porque eu não estaria de acordo se eu tivesse dito um ceviche, porque este é um Sauvignon Blanc um pouco mais grosso que o típico ácido. Mas aqui temos muito elegante. Sim, então já vamos com o grilhado, uma coisa mais... Foi boa a dica? Para... Sauvignon Blanc é bom? Parabéns! Parabéns! Saúde! 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 Saúde!